Traído por Judas e cercado por guardas do templo, Jesus é preso. E aquele que pregou e mostrou amor em todo o seu ministério agora enfrentava a imensa fúria e o ódio do mundo, começando pelos sacerdotes, que deveriam tê-lo recebido bem em primeiro lugar. Estamos na mansão palacial na parte oeste do bairro judaico de Jerusalém, uma casa muito grande e muito rica do período romano, destruída no ano de 78 depois de uma revolta mal sucedida contra Roma. As pessoas que viveram aqui devem ter sido líderes pela opulência e pelos detalhes, pela atenção ao puro e ao impuro. Temos um banho ritual aqui de fato maior do que se poderia esperar. Embora tivessem mais do que o necessário, essa atenção a rituais de purificação é tão exagerada que chamou a atenção dos escavadores, que acreditam que essa casa possa ter sido do sumo sacerdote da época. A sala é a mais bem imobiliada de Israel antiga do primeiro século. Há mesas de dois tipos, mencionados na literatura judaica, mesas de pedra que pessoas pobres não poderiam comprar. Vemos aqui também um luxuoso mosaico desenhado no chão. E provavelmente o acabamento da parede imitava mármore, porque alguns fragmentos desse material foram encontrados aqui. Na continuação da história, vemos que famílias de sacerdotes viviam perto umas das outras na cidade alta de Jerusalém do primeiro século. Bem, não há dúvida de que ser sacerdote no primeiro século era muito bom. Essas pessoas eram extremamente ricas, desfrutavam de um alto status social. Eram pessoas muito influentes. Esta mansão é o maior e mais luxuoso prédio nessa área da Jerusalém do primeiro século. É muito mais rica do que outros prédios. Pinturas muito sofisticadas nas paredes, os mais requintados mosaicos no chão. E não é só isso. Esses cômodos com escadas dando para o porão estão ligados ao maior cômodo jamais encontrado nessa parte da cidade. As paredes são muito bem acabadas. Aliás, pilastras como essas foram construídas para sustentar os prédios modernos acima de nós. Então, essa era uma grande construção, obviamente reservada para reuniões muito importantes de sacerdotes. Veja isso. Aqui está a parede dos fundos dessa sala, num acabamento magnífico, cuidadosamente cortado, muito bem sucado com a superfície bastante plana. Só um outro lugar em Israel teria um acabamento assim, o palácio do rei Herodes. Mas esse não é o palácio dele. Nós falamos que aqui é a casa de algum líder, mas um líder religioso, muito rico, um sumo sacerdote. Alguns acreditam que essa deve ter sido a casa do sumo sacerdote Caifás. Quando Jesus foi então interrogado na casa de Caifás, deve ter sido num lugar como esse. O Sinédrio, formado pelos governantes religiosos do povo judeu, criou centenas de regras que eram seguidas minuciosamente. Uma dessas regras é que eles nunca se reuniriam à noite, mas, para julgar Jesus, eles se encontraram à noite por conveniência e em segredo. Na verdade, a prioridade daquela reunião era declarar Jesus culpado e entregá-lo aos oficiais romanos para condená-lo à morte. O Sinédrio e todo o povo foram incapazes de reconhecer os sinais da vinda do Messias. Eles deveriam ter reconhecido que Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento que diziam quem seria o Messias, quando ele viria, como ele seria, que tipo de coisas ele faria e, ainda, como ele morreria. Mas eles não o reconheceram porque estavam fanatizados pela sua religiosidade, riquezas, rituais diários, nas coisas do templo e neles mesmos. E, assim, perderam o maior presente que Deus deu ao homem. Hoje, quais são as coisas que nos impedem de ver realmente quem é Jesus? Creio que muitas podem ser as mesmas que cegaram o sumo sacerdote e o Sinédrio. Nós vivemos uma sociedade rica, numa época de abundância. Temos todos os tipos de ídolos, como trabalho, dinheiro, propriedade, sexo. Nós focamos em todos os tipos de coisas, ao invés de focar na mensagem de Deus, Cristo, o Filho de Deus. Exatamente como Jesus previu, Pedro, confrontado por um grupo no pátio, negou três vezes que o conhecesse. Percebendo o erro, Pedro fugiu e se escondeu. O Sinédrio, impossibilitado de condenar alguém à crucificação, levou Jesus até o governo romano. Depois de pressionar aquele que estava no comando, esperava se livrar de Jesus de uma vez por todas. Estamos na Torre de Davi, também conhecida como a Fortaleza de Davi em Jerusalém. Este é o lado do Palácio de Herodes, mais tarde usado por Pilatos. Atrás de mim, vemos a torre que era a parte final do palácio. Essa área em que estamos, teria sido o local exato onde Jesus foi trazido para ser interrogado por Pilatos durante o seu julgamento. Pilatos, do governador, herdou esse palácio depois que se tornou governador da Judéia. Herodes deve ter interrogado Jesus em outro lugar, depois que Jesus foi interrogado na mansão do sumo sacerdote Caifás. Pilatos era governador da Judéia, assim como Herodes era governador da Galiléia. Assim, Pilatos seria o representante de César nessa área. É interessante notar que Pilatos parece ser a única pessoa preocupada com Jesus. Ele vacila, fica hesitante em sentenciar Jesus à morte, a ponto de os líderes do Sinédrio ameaçarem levar o caso a César se a condenação de Jesus não fosse decidida. De alguma forma, Pilatos viu que havia algo mais em Jesus e não tomou a decisão de condená-lo à morte. Interessante é que em todos os julgamentos de Jesus, nenhum dos interrogadores se interessou em saber se ele era realmente o Messias. O Sinédrio já tinha decidido que ele deveria morrer, mesmo antes de interrogá-lo. Na verdade, tudo não passou de um jogo de cartas marcadas para matar Jesus. Nem Pilatos nem Herodes queriam ver Jesus, nem saber quem ele era. Nós nos confrontamos em nossas vidas com situações semelhantes. Nós sabemos quem Jesus é e não temos a desculpa de não saber que ele é o Messias. Algumas vezes, é muito mais fácil se ligar em outras coisas ou acreditar que ele foi só um profeta, ou foi um bom homem que viveu dois mil anos atrás, ou porque ele viveu há dois mil anos, não precisamos prestar atenção nele. Mas ele é o Messias e é nossa responsabilidade revelar isso ao mundo e vivermos, de acordo com seus ensinamentos. Depois de ser interrogado por Pilatos, pelo sumo sacerdote, pelo Sinédrio, por Herodes Antipas, Jesus foi surrado e açoitado. Amarraram-no e zombaram dele, cobrindo-o com um manto púrpura. Depois de condenado, Jesus seguiu a caminho da crucificação. Ele foi colocado numa prisão semelhante a essa. Talvez Barrabás e os outros dois ladrões que foram crucificados também estivessem aqui com ele. Jesus foi algemado e colocado contra a parede indefeso, sem roupas, esperando pela morte. Espancado, acusado, cuspido, xingado, Jesus carregou sua cruz, a sua sentença de morte, até o local da execução. Um local temido e odiado por todos os judeus em Jerusalém, o Golgotha. Golgotha é o nome de um lugar em hebraico e aramaico. O sufixo dessa palavra nos mostra a raiz do aramaico. É usada nos evangelhos e significa o lugar da caveira. Os romanos precisavam de um lugar que estivesse fora da cidade, mas que ficasse numa rua principal, onde os populares pudessem assistir às execuções, porque a ideia era inibir o crime. Você pode ver que o local provável do Golgotha se assemelha a uma caveira, fora dos muros da cidade e próximo a uma rua principal. É sabido que em Roma, uma vez, 6 mil pessoas foram crucificadas numa celebração de vitória, numa das estradas principais que saíam de Roma. Isso nos dá uma ideia de como era difundido esse tipo de pena. Milhares de pessoas crucificadas ao longo de oito séculos. A crucificação era praticada em todo o mundo antigo, Europa, Norte da África, Ásia e Grã-Bretanha. E não somente homens eram crucificados, mas mulheres e até cachorros. Esse era um tipo de punição usada principalmente contra escravos ou pessoas que lideravam revoltas contra o governo. Uma pessoa crucificada passa por uma considerável agonia, porque não se pode respirar direito. A circulação se torna falha. O corpo produz uma grande quantidade de suor. A pessoa crucificada tem uma morte terrivelmente agonizante. Parece que quando vemos uma pintura cristã, Jesus está pendurado a 3 ou 4 metros. Eu não acho que realmente tenha sido assim. Eu acho que era bem mais perto do chão. Uma das razões pelas quais eu acho isso é que nós sabemos que muitas pessoas foram deixadas na cruz e sabemos que, por exemplo, cachorros, hienas e chacais e outros predadores destroçavam aqueles cadáveres e se eles estivessem no alto isso seria difícil. Existia mais de um tipo de cruz e mais de uma maneira de crucificar. Temos aqui uma árvore com raiz e seus galhos estendidos. Depois de julgada, a pessoa era trazida para cá e seus braços eram pregados ou amarrados na cruz. Aqui temos um outro tipo, e acho que esse era usado em execuções públicas. Pode-se ver que não era tão alta. Depois do julgamento, o condenado era açoitado e então carregaria esse tronco até onde ele seria pregado ou amarrado na cruz. Então, ele seria erguido e posicionado dessa maneira. Esse suporte aqui na cruz foi inventado pelos romanos. Um dos problemas na cruz é expirar. Você pode inspirar, mas é muito difícil expirar. Então, os romanos colocavam esse apoiador. Você pode usar seus braços e pernas para sentar, mas você não aguenta muito tempo. Vem o cansaço e todo o processo, então, se reinicia. A dor e a agonia são apenas prolongadas. Temos aqui um terceiro tipo. Note que não há barra horizontal. Esse suporte é removido para a execução de um jovem. Cruzam-se as suas mãos, que são amarradas ou pregadas à cruz, acima de sua cabeça, de modo que o corpo fique pendurado. Se suas pernas estão livres, ele pode ficar suspenso no máximo por uma hora. Mas se os pés estão pregados ou amarrados na cruz, ele morre entre 4 e 10 minutos. É uma morte rápida. Embora milhares de pessoas tenham sido crucificadas, só existe uma evidência no mundo inteiro que foi encontrada em Jerusalém em 1968. O que vemos aqui é o que chamamos de calcânio. Esse é o osso do calcanhar do lado direito de um indivíduo que foi crucificado 2 mil anos atrás. Na crucificação, o prego era inserido no lado externo do calcanhar e, atravessando o osso, entrava, então, na árvore. Se olharmos cuidadosamente, veremos um pedacinho de madeira aqui. É madeira de oliva e servia como um aparador, que prevenia que a pessoa se sacudisse e se soltasse da cruz. Interessante que, não somente nos ensinamentos de Pedro e João no templo, eles mencionam crucificado numa árvore, mas também em Gálatas 3, 13, Paulo diz crucificado numa árvore. Para os judeus, a morte mais amaldiçoada e imaginável era aquela onde o corpo ficava pendurado numa árvore fora dos muros da cidade. Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Maldito seja aquele pendurado no madeiro. Era amaldiçoada porque não tinha um funeral apropriado e o corpo era deixado para animais selvagens. Quem morresse assim se tornava um amaldiçoado. No sistema judaico, a morte por apedrejamento não torna o condenado amaldiçoado. Mas, se ele tivesse que morrer no sistema romano e fosse levado a Pilatos, então, sua morte o amaldiçoaria. Nós não temos certeza, mas talvez existisse a crença de que se ele sofresse aquela morte, as pessoas deixariam de acreditar que ele era o Messias. Como poderia ele ser um Messias amaldiçoado? Nas epístolas, Paulo diz que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte e esse salário tem que ser pago. A penalidade do pecado tem que ser paga e Jesus, na cruz, pagou os pecados por toda a humanidade. O poder, a graça e o perdão de Deus são mais fortes que qualquer coisa que possamos imaginar. Ninguém, tempo, circunstância ou lugar é tão amaldiçoado que a presença de Deus não possa estar lá, reconciliando o mundo com Ele mesmo, Deus. Música Música